O compromisso sênior é um momento em que o jovem assume um compromisso com ele mesmo, de ser a sua melhor versão, aonde ele reafirma a promessa escoteira dele e ele se propõe a cumprir tudo aquilo que ele está decidindo nesse momento. O local do compromisso é interessante sempre você fazer num espaço um pouco mais restrito, não precisa ser exatamente um local totalmente isolado, mas é legal você fazer num espaço restrito, onde não tenha tanta circulação de pessoas que possam atrapalhar na cerimônia que está acontecendo. Uma praia, um bosque, embaixo de uma árvore frondosa. Em cima de uma montanha, pode ser feito próximo de uma árvore, na floresta, numa caverna, aonde você conseguir criar um clima interessante para essa cerimônia para o jovem, que ela seja marcante. A ambientação também pode ser feita por uma música suave, de preferência instrumental, lembrando que a organização deve sempre se lembrar de levar a mídia, um aparelho com bateria, algo assim, para reproduzir essas músicas sem nenhum problema. Ou muitas vezes até o próprio barulho da natureza que está em volta, do riacho que está passando, é o suficiente já para você conseguir criar um clima interessante que envolva o jovem. Pode-se usar elementos nesse local, como velas acesas, tochas. Não é necessário grandes produções para não se confundir com um ambiente muito assustador. Pode ser uma coisa mais simples e que vocês consigam realizar a qualquer momento. Na decoração do ambiente deve-se estar o livro de compromissos da tropa e o livro de cerimônias. Também sugere-se a bandeira nacional, a bandeira de grupo, a bandeira da tropa, desfraudadas. Outro ponto importante desse ambiente que você vai estar criando para essa cerimônia, você pode fazer isso preferencialmente à noite, para tentar criar um clima um pouco mais agradável, interessante ali. Essa cerimônia é uma cerimônia específica do ramo sênior. A ideia é que você consiga criar uma cerimônia intimista, que você consiga fazer com que o jovem reflita sobre aquele momento que ele está passando. Então o que a gente quer com isso é que você envolva nessa cerimônia somente pessoas que participam dessa cerimônia, por algum motivo específico, foram convidadas para essa cerimônia, por escolha, por exemplo, do jovem que está fazendo o compromisso, e naquele momento ele quer a participação de uma pessoa especial, e as pessoas que já têm esse compromisso estão diretamente relacionadas com aquilo. É uma cerimônia específica do ramo, então a gente evita que envolvam pessoas de outros ramos que não fazem parte daquele momento. A ideia não é você criar um clima mágico, mirabolante para aquele momento, mas uma coisa que possa ser repetida em outras situações, que não precisa ser realizada em um local de difícil acesso, mas que você possa repetir isso e que outras pessoas possam repetir. Se eventualmente você trocar esse chefe, o chefe não está mais na sessão, uma outra pessoa, um outro chefe possa repetir, mantendo a mesma característica dessa cerimônia. Compromisso sênior é um momento marcante na vida do jovem, porque é um momento onde ele assume alguns compromissos com ele mesmo, de se tornar uma pessoa melhor. Hoje a gente está aqui reunido, nesse local especial, onde a gente vai realizar o compromisso sênior da nossa jovem Bárbara. Como todos vocês aqui já conhecem, já sabem, esse compromisso marca o início da busca dela pela melhor versão dela mesma. É um compromisso pessoal que ela assume com ela mesma. Monitor, então, por favor, traga a Bárbara. Seja muito bem-vinda, Bárbara, para essa cerimônia especial feita para você. Eu estava lendo o seu compromisso aqui e vi algumas coisas que me chamaram a atenção e achei muito interessante. Você fala sobre cooperar cordialmente nas responsabilidades do seu lar. Como que você vai fazer isso? Seria ajudar minha mãe, meus pais, minha família, a manter o lugar de eu vivo, junto com ele, a minha responsabilidade também. Então, se você escreveu isso aqui espontaneamente, isso aqui é o que você quer colocar no seu compromisso sênior, e isso quer dizer que você está buscando ser a sua melhor versão, então, por favor, leia seu compromisso inteiro para sua própria. Quero, como guia, orientar minha vida pela promessa e lei escoteira. Agora que você apresentou seu compromisso para todos aqui presentes, e você fez isso espontaneamente e está consciente disso, por favor, pode assinar o seu compromisso. E agora, eu gostaria de renovar a sua promessa. Tropa, firmes. Sinal de promessa. Prometo pela minha honra, fazer o melhor possível para cumprir os meus deveres para com Deus e minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer a lei escoteira. Parabéns. Obrigada. Seja muito bem-vinda à sua caminhada em busca da sua melhor versão. Então, seu... Sempre alerta ao seu próprio. Sempre alerta! Sempre alerta! Um, dois, três. Tropa, firmes. Saudação à bandeira. Firmes. Descansar. Um, dois, três. Sempre, sempre, sempre alerta! Firmes. Legenda Adriana Zanotto